O que é o neuroma de Morton? Essa é uma dúvida muito comum também. Nada mais é do que o próprio nervo sensitivo do dedo do pé, que inflama e o organismo faz um tecido fibrótico, um tecido cicatricial. Ele cursa geralmente com dor na região, na maioria das vezes, plantar do pé, na parte de baixo, dor do tipo choque, dor do tipo queimação, e ela é muito frequente, principalmente nas mulheres. Seu tratamento inicialmente é conservador, ou seja, não cirúrgico, com medidas de fisioterapia, uso de calçados com solado firme, e muitas vezes, para os casos mais dolorosos, nós fazemos a infiltração do neuroma. Se você sente uma dor na região dos dedos, uma dor em queimação, uma dor em formigamento, isso pode ser o neuroma de Morton, mas é necessário a avaliação do médico, ortopedista e especialista, para fazer o melhor diagnóstico, muitas vezes associado a exames de imagem, e também indicar o melhor tratamento. Se você tem essa dúvida, tem essa queixa, agende uma consulta com a gente, clique no link da Bio para ver a nossa disponibilidade aqui no Centro Médico Alto de Pinheiros, nós estamos localizados na Zona Oeste de São Paulo. E também podemos fazer o primeiro atendimento por telemedicina, que é uma facilidade que hoje em dia nos permite.